Está começando mais um Antenados na Geral, eu sou o pastor Pablo Queiroz, quero agradecer muitíssimo a Deus pela sua audiência, pela sua presença, espero que o programa de hoje possa fazer muito bem a sua vida. Por isso, hoje no Antenados na Geral, nós vamos tratar das perguntas que você nos manda aqui, perguntas, hoje tem oito perguntas aqui para responder de telespectador, já quero incentivar você a participar conosco durante a programação, vai passar o telefone da Boas Novas para você anotar, salvar e enviar também que eu quero tratar da demanda do seu coração. Muito bem, hoje no Antenados na Geral, como eu falei, perguntas e respostas para me ajudar a responder, eu convido ele que é pastor da Assembleia de Deus Ministério Agdos, vice-presidente do Conselho de Liderança Cristã no Rio de Janeiro e membro do Conselho de Educação Religiosa da CEADERJ, pastor Douglas Stembach, seja bem-vindo ao Antenados na Geral. Eu que agradeço, espero estar contribuindo com um pouco do conhecimento assim que Deus assim me deu. Ele também que é bacharel em Teologia, pós-graduado em Teologia da Missão Integral, escritor e pastor de jovens da Primeira Igreja Batista em Saquassu, Renan Fernandes, seja bem-vindo mais uma vez Antenados. Obrigado, Pablo, sempre uma grande alegria que o Espírito Santo de Deus possa nos conduzir mais uma vez nessa tarde. Para participar também, ele que é bacharel em Teologia, psicanalista, conferencista e membro da Igreja Batista Atitude, Rafael Soares. Sempre bom estar aqui, aprendo muito e espero ser útil de alguma forma para o Reino de Deus e que o Senhor conduza esse bate-papo aqui. Muito bem, então vamos hoje falar aqui sobre as perguntas que nós recebemos essa semana. Espero que a sua esteja aqui também, viu? Vamos lá. Primeira pergunta, pastores, me ajuda aqui. Demônios, entidades, podem ser materializar? Não possuir alguém, mas materializar? Existe isso? Uma materialização dos demônios? Eu nunca tive essa experiência, mas um pastor que eu conheço, ele diz que estava dormindo. De repente, quando ele abre o olho, tinha alguém em cima dele enforcando ele na madrugada. E eu conheço pastor, amigo meu, sério. Ele falou, não sei explicar. Estava sendo enforcado o bicho com o joelho em cima de mim, dizendo que ia me matar e mandou olhar para o lado quando ele tinha um caixão do lado. E aí, pastor, como é que a gente vai explicar isso? Isso aí é somatização de problemas psicossomáticos? Às vezes é holograma, ilusão? Ou é demônio que se manifesta para atacar a vida das pessoas? Olha, essa eu acho que é uma perspectiva de crença, de fé, né? Eu acho que cada um vai ter um posicionamento de acordo com aquilo que acredita. Eu, particularmente, acredito, sim, ser possível tanto entidades, anjos decaídos, quanto anjos não caídos, anjos do Senhor, também se materializaram até como pessoas, claro, como pessoas para que possam se comunicar com a gente, sem que a gente perceba, mas que possam trazer alguma orientação nas nossas vidas. Inclusive, eu não estou recordando agora se está no livro A Elite da Tropa, que é o que fala da história do BOP, ou se foi um capitão do BOP que contou essa história, mas dizem que eles estavam incursionando dentro da comunidade, né? E eles entraram por um beco que ia concluir o beco atrás de onde ficavam os traficantes. E eles iam pegar, a equipe ia pegar todos os traficantes de costas para eles. Então, era certo, eles iam chegar ali e eles iam arrebentar com a boca do balão. E aí, eles estavam progredindo no beco, de repente, o capitão mandou todo mundo parar. E aí, ele começou a conversar com uma pessoa, e aí uma senhora parou para ele e falou, meu filho, não vai por aí, porque eles sabem que vocês estão vindo por aqui, e eles já estão esperando vocês ali, eles vão matar vocês. E aí, o capitão foi e mandou a equipe retornar. E todo mundo voltou. Quando chegou lá embaixo, papo vai, papo vem, um sargento perguntou para o capitão, capitão, por que você mandou a gente voltar? A gente estava ali na boca do lobo, a gente ia pegar os caras todos de costas ali. Poxa vida, a gente se preparou tanto para esse momento, e agora o senhor manda a gente voltar, o que aconteceu? E aí, o capitão, espantado, virou para aquele sargento e falou, vocês não viram a senhora que mandou a gente voltar? E aí, um olhou para a cara do outro e falou, sargento, capitão, você está maluco? Com todo respeito, a viela era muito curta, só passava gente, mas ninguém. E aí, rapaz, mas uma senhora mandou a gente voltar porque eles estavam esperando a gente e eles iam matar a gente. Então, se ele teve uma visão, se era um anjo de Deus tentando salvar a vida daqueles homens, isso daí a gente pode ficar o resto do dia discutindo. Agora, eu acredito que sim, Deus tem poder para materializar um anjo, para que o anjo possa transmitir uma mensagem que para a gente, toda mensagem de Deus, claro, ela tem credibilidade. Agora, quando você vê uma pessoa tangível te passando uma mensagem, você, opa, peraí, é coisa diferente. E, de igual forma, eu entendo. Tem uma história de Lutero que conta de que ele estava dormindo e ele acordou com um barulho no quarto. Quando ele olhou para o lado, o diabo estava sentado no sofá dele. Ele virou para o diabo e falou, ah, é você? Eu pensei que era alguém mais importante. Virou para o lado e voltou a dormir. Pouco se fala na Bíblia sobre a materialização de anjos. Pouco se fala. Me recordo vagamente sobre um cenário de hospedar, ser um bom hospitaleiro, que assim você pode estar guardando um anjo. Então, daí já começa a ter uma ideia que pode-se ter um anjo de forma material. Ou então, pode ser uma analogia, mas pode ser. E os diabos, os demônios, são anjos decaídos. Então, se você pode ser um anjo do bem, também pode ser do mal. Existe também um cenário que você pode entender, talvez, e aí depende de doutrina e de teologia, que Jesus foi tentado. E estava ele lá. Agora, claro que também tem entendimento que aquilo dali foi uma história. Foi um conto. Porque a quem defenda é que Deus já tinha o plano perfeito da salvação e Jesus não poderia ser tentado. Há duas correntes, eu vou manter essa neutralidade, porque senão teria um programa inteiro falando sobre isso. Eu tenho minha particularidade, mas não é esse o cenário. Então, a gente entende que, na Bíblia pouco se fala, mas muito acontece. Agora, uma coisa que me preocupa é as pessoas desprezarem o poder do mal. Tanto da eficácia dele a nível de espírito, ou como se matéria... O ardis de Satanás. Entendeu? Exato. E a Bíblia do Novo Testamento fala tanto sobre o diabo, que você pensa, o cara, vamos ver sobre o diabo. O Novo Testamento está cheio, tu vai entender muito disso. É absurdo. Então, leve isso a sério. A gente está falando aqui da materialização. Agora, eu ouço, na psicanálise, na psicologia, eles dizendo também que a pessoa pode criar imagens. Pode. Pode ter alucinação. Existem as duas coisas, a alucinação e a materialização. Eu, Pablo, posso até falar sobre as duas coisas. Eu fiz a pós-graduação também em teologia sistemática. E eu queria fazer a tese do doutorado baseada exatamente na demonologia. Só que o falecido reverendo Terra, quando leu, ele falou assim, eu quero permanecer crente, então é melhor você mudar isso. Existe uma diferença teológica, não para entrar em discussão, porque senão a gente vai perder o programa nisso, entre anjos caídos e demônios. Todavia, mediante isto, nós vimos na Bíblia, muitos casos, não são poucos, de anjos que se materializaram. E nós temos o caso da tentação de Jesus Cristo, que foi tentado pelo próprio Satanás. E isso fica claro ali naquele instante, naquele momento. Poderia ser tentado? Não poderia ser tentado? Ele era homem. Então, é outra coisa também que não se coisa. Ele era homem. Então, como um homem, poderia ser tentado. Então, a materialização de seres espirituais pode ocorrer. Isso fez parte dessa monografia, que pós-graduação é monografia, que ia se transformar na tese, que depois eu mudei, que eu fiquei com medo de não ser aceito para o doutorado. Então, ela pode ocorrer, não sei se posso contar algo que aconteceu comigo. Pode sim. Eu vou falar algo que a minha esposa sempre fala para eu não falar, mas, antes de converter-me, eu era satanista. E, como satanista, a gente acaba, por fim, querendo ou não, se aprofundando do outro lado. E, quando eu me converti, vamos falar daquilo que é útil, as pessoas acabavam aproveitando daquela experiência que tu tinha como satanista para tentar trabalhar no mundo de exorcismo. E eu lembro-me que eu passei por vários momentos de exorcismo. Tive dois piores deles. Um deles foi exatamente uma materialização. Nós fomos a uma casa, não vou falar o bairro, porque, senão, a pessoa vai se ligar. E fomos orar. E, ao chegar na casa, eu tive um sentimento de morte. Falei, engraçado, estou sentindo um sentimento de morte. É por isso que eu chamei vocês para orarem. Porque as pessoas alugam a casa, dá três meses, seis meses, alguém morre e a pessoa sai da casa. É ninguém mais que alugar a minha casa. E nós fomos orar a casa. E começamos a orar aquela casa. E, ao orar a casa, as janelas eram de puxar. Não eram aquelas janelas que o vento fecha. E as janelas fecharam. As portas fecharam. E ninguém conseguia abrir. E, tanto eu, como o casal de pastores que estavam comigo, viram um demônio na frente, naquele momento. A esposa do pastor saiu correndo, batendo na porta, pedindo, pelo amor de Deus, que você abrisse. E ele, o que a gente faz? Eu falei, a gente ora. E, o que a gente faz? Ora. E oramos. E o demônio foi expulso. O segundo caso, não de demônio, eu recebi um caso de... Eu tive uma doença, uma hernia de hiato, de 4,5 cm. E eu cheguei a 41,8 kg. E, como sempre pratiquei esporte, eu sempre fui muito pesado, por causa de massa muscular, etc. E, o médico falou, olha, não tem solução, você vai ter de operar. Isso foi ali em Madureira. Você vai ter de operar. E eu saí muito triste dali, porque eu ia ter de operar e tinha o risco do esôfago não ligar de novo com o estômago, o intestino não ligar de novo, de eu ficar com aquela bolsa do lado o tempo inteiro. Isso, para quem luta, era uma morte. Eu estava pensando mais para quem luta do que para mim mesmo. Pensando num filho pequeno, meu filho Isaías, era pequeno, de colo. Graças a Deus, nasceu todo doente também. Eu falei, meu Deus do céu, acabou com a minha vida, acabou com o ministério. E, quando eu estou passando na passarela aqui da Nando, Domingos Lopes, um senhor vestido de branco me abraçou, encostou a mão no lugar, no meu estômago, e começou a orar. E ele falou, hoje Deus te cura. E eu, quando virei para agradecer, ele sumiu. Eu falei, eu acho que eu estou tendo uma visão, eu acho que eu estou ficando doido, eu estou emocionado, que eu estou ficando maluco. Cheguei em casa, ou eu falei com a minha esposa, a minha esposa, Douglas, foi Deus. Falei, vamos orar, para confirmar. E bateram na porta, depois um pastor amigo meu, olha, Deus manda te dizer que um anjo do Senhor te visitou no meio da rua. Pronto, era ele. Então, é inegável. Para mim, a experiência é inegável. A Bíblia é inegável e para mim, essa experiência é inegável. Tivemos muitas outras, mas vou parar por aqui, senão, o que acaba com o programa? Quando eu comentei sobre a questão de poder considerar de Jesus não ter sido tentado, porque... Não, eu entendi, porque existem as duas linhas de pensamento. Ele era homem, mas ele era Deus. E o plano da salvação, por ser um plano perfeito, não poderia ter esse risco. Ele tentar um homem e cair em tentação. Mas nunca houve risco. É, nunca houve. O plano é perfeito. O plano é perfeito. Até quando um homem pecou, nunca houve risco, porque ele é o cordeiro morto desde o princípio. Antes da fundação do mundo, ele já era escolhido. Exatamente. Ó, tem mais uma pergunta aqui. Na genealogia em Mateus 1,16, o pai de José é Jacó. As perguntas são legais, né? Lucas diz que o pai de José é Eli. Como os pastores podem me explicar isso? Essa é muito fácil. Essa daí não tem dor de cabeça. Os evangelhos, eles foram escritos em perspectivas diferentes, né? Em forma de se enxergar o ministério de Cristo diferente. Até porque o povo era diferente. Até porque as pessoas eram diferentes também. Mateus, né? Mateus, isso. Mateus é a preocupação. Lucas para os gentios. O objetivo de Mateus... João para todos. É. O objetivo de Mateus era demonstrar a... A genealogia rei... De rei de Cristo. Mostrar a origem de rei dele. Mostrar de onde surgiu o trono do Cristo rei. Esse é o objetivo. Então, ele começa lá em Abraão e vai até chegar em Davi, que é o maior rei de Israel, considerado o maior rei de Israel, e vai culminar em Cristo. A perspectiva de Lucas... Lucas não conheceu Jesus, não viu Jesus. Lucas não viu Jesus. A análise dele. Só que Lucas, ele era um estudante. Lucas era médico. Ele era... Foi supervisionado por Paulo. Foi supervisionado por Paulo. Discípulo de Paulo. Mas ele não conheceu o Cristo. Então, toda a informação do testamento de Lucas é uma informação social, fruto de uma pesquisa social, histórica, ok? E de estudos. Então, Lucas tem a preocupação de trazer a genealogia de um Jesus humano. De um Jesus ser humano. De um Jesus normal. Ser humano comum. Filho de José. Filho de Maria. Essa é a preocupação de Lucas. Então, é uma perspectiva histórica. É uma perspectiva científica. Não é a mesma perspectiva de Mateus. Que é uma perspectiva de trazer a relevância do trono de Cristo. De mostrar que Jesus era rei. Tinha sangue real. Agora, antes de ir para o intervalo, acho que é importante a gente citar, porque às vezes o cara... Mas, peraí. José não é pai de Jesus. A Bíblia está errada. Está errada. Só que, na verdade, por mais que não seja biológico, na tradição judaica, ainda que não tenha nascido dele mesmo, é considerado... A gente tem um ditado muito popular no Brasil, né? Pai é quem cria. Pai é quem cria. Pai é quem cria. Pai é quem cria na Bíblia. Tem um ditado muito popular no Brasil. Pai é quem cria, amigo. É bíblico. Olha, tem uma explicação. Ela é muito simples. Eu, quando estava fazendo história, até eu ia pegar esse ponto para tentar fazer a monografia. Só que eles não aceitaram. Isso é muito simples e tranquilo de explicar. Mateus, toda a tua explicação está correta. Toda ela. Só tem de acrescentar mais um capítulo. Que não é nem conclusivo. É mais um capítulo para depois entrar numa conclusão. Mateus, ele escreve realmente a genealogia que é de um judeu. Entendeu? Ponto. Acabou. Só que Jesus não era filho de José. Para Lucas, sendo médico, isso era inconcebível. Então, ele não poderia escrever uma genealogia aonde José, ali naquele momento, teria como pai. Então, o que acontece? Quando ele coloca o nome diferente, ele simplesmente coloca... Eu encontrei isso em vários livros históricos, não livros bíblicos, mas vários livros históricos, que é o nome do pai da Maria. Por quê? Quando uma mulher saía de casa e casava, ela passava a ser filha daquele... Não era sogro. Ela era chamada como filha. Ou seja, ele passava a ter uma filha. Era pai daquela mulher. Os irmãos entenderam o que eu falei? Sim, tinha que usar o nome do pai. Então, usava. Então, estava correto, claramente, na mente de Lucas, porque ele conhecia a tradição judaica dessa... Vamos falar desse gancho, de pegar e fazer assim, olha, eu vou usar, então, essa cultura, essa tradição, porque José não é pai de Jesus. E se Maria... Eu vou prestar para um break, você já deu quatro minutos estourados aqui. Mas, rapidamente, antes de ir para o break, naquela época, isso só veio para ser problema agora, mas naquela época da tradução do cano, nunca foi problema. Nunca ninguém perguntou isso. Nunca ninguém perguntou isso. Só a gente aqui do Sérgio 21. Eu pergunto. Vou com um break, rapidamente, você que está aí não sai, porque o Antenados volta já, já. Antenados na geral está de volta aqui para o segundo bloco, sempre agradecendo a Deus pela sua audiência. Muito bem. Pastores, vamos lá para mais uma pergunta. O dízimo é bíblico? Mas é cristão? E aí? O dízimo é bíblico e é anticristão? Funciona aí. Não, pô, eu acho que ele quis... Boa pergunta. Eu acho que é uma afirmação. O dízimo é bíblico, mas é cristão? Aí, de qualquer forma, continua no questionamento. Eu creio que a pergunta é a seguinte. O dízimo é observado... Vamos reformular. Exatamente. O dízimo... Vamos ajudar na pergunta. O dízimo é observado no Antigo Testamento como lei e obrigação. Ele seria também no Novo Testamento observado como lei e obrigação? Vamos lá. Antigo Testamento tem lá, Malakus 3. O doutor completou bem. Ajudou a pergunta, né? Você tem um... Muito se fala do dízimo. E no Novo Testamento, muito se cita o modelo que nós temos que ter de contribuição. Mudou o nome. Mas, por exemplo, em Segunda Coríntia, a gente fala sobre a contribuição, bota... Está ensinando a botar a ordem naquela igreja. Uma igreja problemática. Pássima, parece as igrejas de hoje. Mas o efeito do dízimo do Antigo é o mesmo efeito do Novo? Olha, creio que sim. Agora você já não está sob ameaça, digamos assim, porque a gente está debaixo da graça. E no Antigo Testamento, você tem o dízimo, trazendo todos o dízimo, a casa do Pai, e vai falando também sobre as ameaças que muitos pastores ainda até hoje professam sobre isso. Mas vamos lá. No Novo Testamento, não se fala sobre dízimo, mas se fala sobre as ofertas constantes, regulares, e elas são proporcionais a... E maiores ainda. É, inclusive maiores. Você pensa que o Novo Testamento está tirando, ao contrário, a graça é mais dura. Por exemplo, se você pega em adultério, você era pedrejado no Antigo Testamento. No Novo, se tu pensar, já está pecando. Agora assim, casa do tesouro, por exemplo, hoje existe a casa do tesouro ou a casa do tesouro, o dízimo tem que ser entregue aos necessitados? Como é que a gente pode interpretar? Porque essa é uma pergunta que surge muito. Mas peraí, mas a casa do tesouro, não eram os levitas, não tinha sacrifício, não era diferente a maneira de culto, a liturgia de culto, o propósito de culto do Antigo Testamento não era diferente do Novo? Vamos lá. Vamos lá. Para esclarecer o nosso telespectador. Dízimo, né? Começar pelo dízimo. Dízimo, o Antigo Testamento era imposto. Ponto. Ele, obrigação, porque era imposto. Não, ainda brinquei, né? Sub ameaça. É. É sobre ameaça de amaldição. É fato. Novo Testamento, ele não pode ser imposto e não pode ser obrigação, porque é um direito. Porque é um direito de você contribuir com a casa do Senhor. Deus te dá o privilégio de contribuir. Bom, aí tu perguntou sobre casa do tesouro. Casa do tesouro. É porque um rapaz chegou para mim e me abastou. Vem cá. Deus não habita em templo feito por mãos humanas? Onde Deus habita? Eu queria tanto que estudasse o contexto. No próximo, no próximo. Aí, como é que a gente responde uma pessoa? Sim, claro. É muito simples. Quando nós falamos de igreja, tem um erro muito grande de interpretação, de pensarmos que igreja sou eu, você, você. Nós somos a igreja. Olha o que eu usei. Nós somos a igreja. Eu não sou a igreja. Eu sou o templo. Templo é morada de Deus. Habitação, lugar, aonde Deus está. Eu estou, Deus está, porque eu sou o templo. Reuniões, eclésia, reunião. Não é o povo chamado, usou muito isso, né? É o povo chamado para fora, eclésia. Não. Eclésia, assembleia. Eu não estou falando propaganda da minha denominação, não. Mas já fazemos. Mas já fazemos. Tocou no assunto? Falou. Abraça, se aderje, seja ADB. Mas, eu não estou falando de programação. Vamos lá. Dizmo. Dizmo, voltando. Tempo. Então, o que é a casa do tesouro hoje? Paulo, ele fala, em Romanos, capítulo de número 10, que, como irão, se não há quem envia? E como, como enviarão, se não há quem for? E como a gente vai enviar se não tem dinheiro? No capítulo, no capítulo de número 6, que é o 7, que é a instituição dos diáconos, nós vimos que a discussão foi uma discussão que os pobres não estavam sendo amparados. Isso é função da eclésia, igreja. Então, as ofertas, vamos agora usar a palavra oferta em vez da palavra dízimo, ela vai além do dízimo. Porque a oferta eu dou em favor daquilo que Deus me deu, e não em obrigação. E o dízimo era pela dureza do coração do povo também. E se eu fosse dado algo por obrigação, é melhor que eu não dê. Exatamente. Parece que dízimo não era para o mexquinho, para o avarento. É isso que eu estou falando. Quem dá o dízimo é um avarento. É, conclui o contexto, para eu entender. Quem dá o dízimo é um avarento. Porque quem só dá o dízimo... Quem só dá o dízimo? Quem só dá o dízimo é um avarento. Porque se eu ganho, exemplo, vou falar um salário bem alto aí para se tornar verdade. Fala fé. Oh, Deus. 100 mil. 100 mil. Houve. Houve. Aí 10% disso, 10 mil. Aí ele só deu 10 mil e acabou, porque é bom o valor. Aí eu vejo meu irmão lá precisando de alimento e não compro alimento. Aí eu vejo a igreja precisando de pintura, não coisa. Vejo o missionário precisando e não... E cadê isso? Já estou pago. Que tem meu carnê. Eu já paguei. Cadê meu carnê? Gente, olha só. Eu vou responder essa pergunta como eu sempre respondo quando eu sou perguntado sobre isso. É sempre a mesma resposta. Desculpa pelo discurso. Quem já me conhece sabe disso. O problema é que a gente entende, Pablo, que viver na graça é mais fácil do que viver na lei. Isso é um equívoco do tamanho do mundo. Viver na lei é muito fácil. Faz isso e não faz aquilo. Ponto. Está tudo ali determinado. O que você pode e o que você não pode fazer. Você não precisa pensar. A graça, ela vira para você, Pablo, e pergunta assim, Pablo, você pode fazer isso? Se você pode, você deve? Então, a graça, ela te leva a pensar. Ela te leva a refletir. Ela te obriga a ter um relacionamento com o Espírito Santo. Porque Ele é que vai te dar a ciência do que é bom e do que é ruim. Então, por a gente ter uma compreensão muito empobrecida de que a graça, a gente achar que a graça é mais fácil de viver do que na lei, a gente se prende na questão da oferta, como se fosse mais fácil viver debaixo da palavra de Paulo do que da palavra de Malaquias. Quando, na verdade, é anos-luz mais fácil você ser dizimista do que você ser ofertante. A oferta da viúva está muito mais na frente. O apóstolo Paulo fala em Atos capítulo 2 que as pessoas pegavam suas propriedades, vendiam e depositavam tudo aos pés dos apóstolos. Igreja, ecrésia, unidade. Então, o que você prefere, meu irmão? Aí é a tua escolha. Agora, negar que o dízimo seja cristão, eu acho um equívoco. Dizer que o dízimo é para os judeus, eu acho um equívoco. Por quê? O dízimo é antes da lei. O dízimo está lá em Abraão. A lei constitucional não existia ainda. A lei constitucional. Claro, se você fizer um apanhado geral de Torá, você vai chegar às leis de Abraão, às leis de Noé, e uma série de outras leis. Mas lá no Gênesis, Abraão deu o dízimo de todas as coisas como uma demonstração de gratidão a Deus. Por tudo aquilo que ele tinha. Falando de gratidão, Rafael, eu lembrei o seguinte, que às vezes o cara pergunta, mas vem cá, dízimo é da lei? É da lei? É da lei? Se o cara não quer dar o dízimo porque é da lei, ele não está dando por amor, porque depende da lei para dar. Ele não vai dar nada. Então, assim, dízimo e oferta sempre tem que ser do coração generoso e voluntário. Vamos falar o seguinte, as pessoas que questionam tanto dízimo e oferta, o Novo Testamento fala, faz essas coisas assim, mas não deixa de fazer as outras. Isso. Isso não foi abolido. Não negava, o judeu dava dízimo até do tempero. Oi, mas o que acontece com ele? Um homem, dito cristão, que questiona o oferta e dízimo, eu questiono o seu relacionamento com Deus. Palmas para você, Rafael. Eu questiono se de fato ele é uma nova criatura. Não é. Se ele é rei, o Senhor dele ainda é mamão. Entendeu? Exato. Ele tem outro Deus. Hoje, como a gente falou em outro programa, é o Deus sincrético. E é gostoso comer mamão. Adaptam Deus no seu contexto, entendeu? Eu lembrei de Paulo agora, que ele estava falando aos romanos, que o povo estava reclamando que o Paulo não tinha visitado eles. Você lembra dessa passagem que o Paulo tentou visitar o Romano e não conseguiu? Ele jogou quatro vezes, ele jogou a letra. Ele jogou a letra da oferta. Ou seja, oferta de missionário. Manda dinheiro para ir. Por alguns impedimentos que o inimigo, ele coloca o inimigo. Poxa, mas ele também fala com os amigos que ajudaram. O inimigo que ele fala, Satanás, ali no caso, é por causa da oferta. A oferta que não recebeu dos irmãos. Ele não recebeu a oferta da igreja, ele fala, Satanás está tocando no coração de vocês para vocês não manter o missionário. Porque Paulo, ele queria fazer, agora é dia 31, vou estar recebendo. tu lembra? Tu lembra? Está em Gala. É Romanos? É Romanos. É Romanos. Romanos, se não me engano. Está no primeiro de procurar depois, mas isso é importante. É logo nos cinco primeiros capítulos. É, mas isso foi muito forte. O diabo. Ele está falando do Alexandre? O inimigo está colocando o coração de vocês, fechando o coração. Não, ele não está colocando, fala assim, que Satanás, não, já quis ter convosco, durante isso aí. O desejo que ele tem de estar com a igreja tem impedido ele de ir por diversas vezes. Dessas vezes. Aí, quando ele fala isso, é uma ligação à falta do Tuzão. Ele tem que ter relação a isso. Porque ele queria fazer o que a gente faz, orem por mim, que vou estar aí dia 31, a gente está recebendo o doutorado de missiologia. Parabéns. E isso que a gente chama de missiologia de estilingue. Porque, o que ele queria fazer? Ele queria ir para Roma para ir para a Espanha. O que ele inventa? Ele inventa uma prisão. Ele desce para Jerusalém, ele nota que ia ser liberado, ele fala, não, apela a César. Ele, mas tu não precisa apelar a César. Ele, não, mas eu quero ir a César. Porque era a maneira dele ir a Roma. Preso. De graça. De graça. De graça. Já que os irmãos querem enviar o dinheiro, ele vai por meio da prisão. Eu vou dar um jeito. Olha, eu quero o que os moravitas faziam. Se vendiam como escravo para pregar. O que eu tenho muita preocupação, o que eu tenho muita preocupação, é que um cara que fala isso, ele fala, não, mas eu quero, eu não dou o dízimo na igreja, eu dou para ajudar uma pessoa, para ajudar os pobres. Só que se você pensar, eu tenho muitos sonhos lá na minha comunidade de fé. Eu e meu pastor, pastor Valdir, até mandar um abraço para ele, fazer um... Fazer um lobby. Fazer um lobby. Fazer um lobby, meu pastor. Depois sou eu e meu pastor. Aí tu vai ser meu sagrado apóstolo. Pastor Valdir Coutinho, presidente da Associação Real. Meu pastor lá em Saquassum, uma bênção. Nós temos muitos sonhos lá. A gente tem vontade, Rafael, de... A gente tem um terreno bom lá, de fazer uma quadra poliesportiva na igreja, para atender a comunidade, de comprar tatame e começar um projeto de artes marciais na igreja, para a integralização da sociedade, da comunidade que está ao redor. A gente fica congelado e engessado aonde? Na falta de recursos. E aí vem um camarada desse, não estou falando que é o caso lá na minha igreja, mas é um caso em muitas igrejas. Vem um camarada desse, fala assim, não, eu quero ajudar as pessoas que necessitam, mas você não está ajudando. Quando o texto diz lá em Malaquias, trazer todos os dízimos à casa do tesouro, para quê? Para que haja mantimento. Para que haja mantimento. O dízimo sempre teve o mesmo princípio. Manutenção de pessoas, de vidas. Não mudou. Não mudou. É o mesmo princípio imutável. A forma pode ter mudado, mas o princípio permanece. O princípio é imutável. Hoje é a mesma coisa. foi a forma intelectual. A forma intelectual mudou. Pegaram um fator histórico e esqueceram que a Bíblia é um livro de fé. Vamos para um break. Bom, respondendo essa pergunta que durou um bloco inteiro. O dízimo. Na verdade, dá um programa inteiro que a gente resumiu aqui. foi o cinto a resposta. O dízimo é bíblico, o dízimo é cristão, o dízimo é atual e é princípio nosso. Então, pratique. Só crente que faz. O dízimo não se restringe à sua vida de generosidade somente em 10% do dízimo, mas consagra toda a tua renda a Deus. Tá bom? Então, fique ligado. Antenados vai para um break, mas voltamos já já. Em Jerusalém deixou o túmulo vazio. Antenados está de volta aqui para o terceiro bloco falando sobre perguntas e respostas. É um programa exatamente para responder todas as suas perguntas. Então, quero incentivar a participar, a enviar, a participar sempre dos nossos programas enviando perguntas e temas e gravando vídeo no WhatsApp. Queremos a sua participação. Pastores, no último bloco, falando sobre o dízimo, falamos sobre o dízimo é bíblico, mas é cristão? Respondemos aí dizendo que sim. Agora, uma outra pergunta. O vício, vícios são influências demoníacas? O que vocês acham? Demônio pode usar o vício ou todo vício é influência demoníaca? Eu vou falar um pouco sobre os demônios. Eu depois gostaria de falar sobre os vícios. É, e encerra falando de Jesus, pode ser? Não. Sobre quem cura? Olha só, hoje o homem tem o hábito natural de atribuir todo o mal ao demônio. O culpado é o cara. O cara, de repente, está de férias. Eu até dou uma certa razão, porque o homem decaiu graças ao mal. Estava lá, né? E daí por diante, então, realmente, tudo poderia ser culpado a ele. Agora, existe, existe algumas responsabilidades do homem que não importa a doutrina que você vai seguir ou que você vai servir ao seu Deus, que não vai mudar, entendeu? Alguns podem chamar de livre-arbítrio, livre-agência, Entendeu? O homem, de certa forma, tem responsabilidade, enquanto aqui nesta terra. Dizer que tudo é culpa do diabo é tirar a responsabilidade que nós temos de poder de decisão. Senão, quem é para o inferno era o diabo e a gente... E está tudo... Obrigado, pastor. Está tudo resolvido. A gente fica até em casa. Aliás, vamos cometer erros. Porque tudo é culpa dele. É tudo de boa. E não é assim que funciona. O mal geralmente é feito pelo diabo, pelos seus seguidores e pelo homem. O mal está nele também, porque existe um pecado adâmico que vem da sua queda. Não estou falando que o diabo se manifesta em nós, o Espírito Santo se manifesta em nós, mas o mal está no homem. É o problema da vida, né? É o diabo, o mundo e a carne. Os três pilares aí que atrapalham a vida do homem de Deus. Pastor Douglas ia falar sobre o vício. Vícios. Eu fui dependente químico. Melhor, sou dependente químico. Quem foi não deixa de ser. Liberto, graças a Deus. Cigarro, fumava. Desde quando eu falei para o médico, eu comecei a fumar antes de lutar. O médico falou, caramba, isso é impossível. Cadê o teu pai e tua mãe? Eu falei, sei lá, estava bebendo também. E o meu primeiro coma alcoólico, eu tinha 14 anos de idade. Então, foi muito difícil para mim parar de beber. O vício é psíquico, é psicológico. Ele altera e te dá um estado de prazer mental. Todavia, não por meio desta nem por causa daquelas outras, podemos ver que Satanás, ele atua também mediante aos vícios, mas não é ele que te obriga a beber. Porque o desejo tem de brotar de você. Seja você arminianista, ou seja você calvinista... Eu estou tocando esse mérito, eu falei de... Eu passei... Seja você arminianista, ou seja você calvinista, a responsabilidade vai ser sempre sua. Nenhum, nenhum outro vai tirar a responsabilidade. Ah, então, já que eu sou calvinista, predestinado e eleito, eu posso pecar. Se você já está com esse pensamento, senão que você não se converteu. Se eu sou arminianista, arminianista, Jacobus Arminos, e eu falo que... Ah, é que eu caí, eu caio, porque o demônio me atentou no vício. Meu irmão, você não se converteu também. Pelagiano. Se caiu o problema é dele. Se eu sair pelagiano, ele fala que o problema é dele, porque ele pode ser salvo por ele próprio. Exatamente. O problema é dele. É que hoje não existe mais pelagiano, o que existe mais é o semi-pelagiano. É o semi-pelagianismo, né? Não, nem chega a ser. Não chega a ser, não, quase. Quase, né? A Igreja Católica adotou o semi-pelagianismo. Adotou, isso que eu quero falar agora. A Igreja Católica adotou o semi-pelagianismo, aonde que o homem pode fazer para se salvar. E a Bíblia mesmo fala que aquele que declara que não tem nenhum pecado, este já é pecador. Então, é psíquico. Todavia, existe... O ser humano é psico-biossocial. Nós não podemos esquecer disso. O seu psique age, o seu biológico deseja, e o seu social, você precisa estar ali naquele meio. E ali, você é influenciado também por portas demoníacas que você abre. Fortalezas espirituais da maldade, como diz a Bíblia. É assim que eu creio. Mais uma pergunta. Vai concluir, Renan? Eu queria falar mais sobre a perspectiva... É que ia fechar o pacote para salvar o homem, né? Não, não. Eu queria falar só sobre a perspectiva fisiológica, né? Eu estudei seis períodos de enfermagem, eu fiz química industrial. Então, como até ele mesmo falou, é dependência química. O nosso corpo humano, ele tende a se adaptar a algumas coisas. Ok? Uma pessoa que toma muito anabolizante, por exemplo, se ela para de tomar anabolizante, ela vai ter necessidade, o seu corpo vai começar a ter necessidade daquilo ali para que volte a produzir o hormônio. Por isso que tem muitos lutadores perdendo. Ela para de produzir o hormônio naturalmente, porque ela está usando sintético. Então, o organismo, ele se adapta àquilo ali e para de produzir o hormônio naturalmente. O organismo é assim. Então, uma pessoa que ela é dependente química, o organismo começa a depender daquilo ali para se manter. Então, ele vai se autodestruindo, mas, ao mesmo tempo, ele vira uma dependência, uma necessidade fisiológica que aquilo ali aconteça. Obviamente, é uma dependência psicossomática, isso é indiscutível. Eu fumei durante dois anos. O café é um exemplo, né? Quem não bebe café, às vezes, tem dor de cabeça. Eu fumava dois maços de cigarro por dia. E um dia eu virei e falei, eu não fumo mais. Um dia. E nunca mais eu fumei. Eu lutei contra a minha psique. Eu reprogramei o meu cérebro e falei que eu não tinha mais necessidade daquilo. Formatado, como está dizendo a tua camisa. Fui formatado na cruz. É forte isso. E reprogramado pelo amor dele, graças a ele. Meu Deus. Então... Graças a Deus por ele. Mas foi assim que funcionou. Não fumo mais, não fumei mais. Porque eu reprogramei o meu cérebro, o meu cérebro, por conta dessa dependência psicossomática. Mas também é uma dependência psicológica. Mais uma pergunta aqui. E se não há pecado no céu, por que Lúcifer pecou? Olha aí. Se não há pecado no céu, por que que o Lúcifer... Lúcifer que hoje não é Lúcifer, né? Era Lúcifer porque... Naquela época, hoje, já perdeu essa característica de luz. Isso que eu ia acabar de perguntar. Todavia, o pecado estava no céu ou na mente de Lúcifer? A Bíblia diz que ele se corrompeu. Ele, uma pessoa só. Era uma unidade só. E com ele corrompeu um terço dos anos. Ele corrompeu o resto. Então, ele se corrompeu e ele corrompeu o resto. E nós vimos também... Mas ele não era corrompeu. A corrupção foi uma escolha dele. É. E todavia... Desculpa. Não havia pecado no céu. Nunca houve. Mas, todavia, podemos ver que sempre houve o conhecimento do bem e do mal. Sim. Então, quando... Quem criou o mal? Quando... Não fala nisso, não, por favor. Quem criou o mal? Deus criou o mal? Você está me perguntando? Pode ser. Pode ser. Vamos lá. É o ponto que ia falar. Já é mais uma pergunta. Então... Então... Mal é uma escolha? Mal é uma criação? O que é o mal? Mas termina essas coisas. Todavia, Deus plantou fruto do conhecimento. E... Quando Isaías fala, ele usa o verbo bará. Lá, e é a criação do nada. Sim. Então, se é criação do nada, toda a criação vem de Deus. Então, o que é o mal? Essa que seria a pergunta filosófica. O que é o mal? O que é o mal? Ali havia a árvore do conhecimento do bem e a árvore do conhecimento... E a árvore da vida. E a árvore da vida. E a árvore do mal da árvore da vida. Conhecimento do bem e da vida. Do mal e do bem e da vida. Os dois conhecimentos estavam lá. Todavia, quando o homem pega o do fruto, ele tem um conhecimento do bem sem força para praticá-lo e o conhecimento do mal sem força para retê-lo. E aí, o mal vira maldade. E maldade, então, vira aquilo que nós falamos no início, que não é o pecado contra Deus, mas o pecado contra o homem, que se torna-se também pecado contra Deus, que é a maior Deus e o homem como a si mesmo, que é o símbolo da cruz. Então, o que é o mal? Deus cria o mal? Cria o mal em que sentido? Como um pecado? De forma nenhuma. Porque em Deus não há pecado. O grande questionamento hoje é sobre isso, da onde veio o mal? Tem pessoas que pegam uma referência de Isaías e falam, vem de Deus. Surgimento do Deísmo. Criou Deus. Nos problemas do Deísmo é o mal. A filosofia sempre quer saber da onde veio o mal, a produção do mal, e para onde vamos. A filosofia, o homem tenta sempre querer saber sobre o mal. Amado, eu quero contar um segredo que todos nós que estudamos a Bíblia entendemos que muitas das coisas a gente só vai entender na glória. A Bíblia não é um livro de história, a Bíblia é um livro de fé. E a gente entende um pouco sobre isso. Eu pondero muito em relação ao propósito de Deus e sobre todas as coisas, inclusive sobre o que está escrito. E quando ele fala sobre o mal, da onde, do que caiu, o anjo decaído, eu entendo que ele tinha um plano e este plano era perfeito. Que ia acontecer de nós sermos salvos. De sermos criados. E isso, então, não creio, eu particularmente, é uma doutrina minha, uma ideia minha, que Deus criou o mal para produzir o mal, mas que isso aconteceu, mas não foi de uma autoria. Isso é particular. Mas não é o mal pecado que ele está falando. O mal se torna pecado quando ele superou o bem. Exato. Quando o homem faz isso. Então, todo mal eu posso atribuir ao diabo e eu posso atribuir aos homens. Jamais eu posso atribuir o mal a Deus, porque aos olhos do homem pode vir o mal a Deus, mas para Deus, tudo é bom. Até o que aos nossos olhos podem ser mal. Eu acho bonita uma definição otimista do Agostinho de Pona quando ele fala que o pecado, na verdade, revelou algo que se não fosse ele, não teria sido revelado em Deus, que é a graça. Exato. Os anjos conhecem o amor, mas a graça foi revelada para nós. Então, é uma visão otimista, não estamos justificando o pecado, mas é interessante pensar dessa forma. Através do pecado, você nota que ele é dependente de Deus. Se você não tivesse pecado, você não notava que era dependente de Deus. Através do fruto da carne, você necessita que... Estou vendo, você necessita do fruto do Espírito. O que aconteceu foi necessário. É um plano. Para que houvesse cruz e a nossa salvação. O plano é perfeito. Maravilha. Vamos para um break aqui. tem mais um bloco aí. Finalizamos aqui. O Rafael finalizou com chave de ouro. Esse bloco 3. Agora vamos para o quarto bloco. Não sai daí. Anteirados, volta já, já. Estamos de volta para o quarto e último bloco num papo muito abençoador para a sua vida e para a minha também. Porque como apresentador, eu sou muito edificado pelos pastores que são convidados aqui. Muito bem, tem mais três perguntas. Vamos tentar correr com elas aqui. Qual é a melhor forma de estudar a Bíblia? Por onde começar? Posso responder? Boa pergunta. Parabenizar. Posso responder? Lendo. Lendo. Ouvinte. Lendo, né? Quero parabenizar você que fez essa pergunta porque é um incentivo até para os outros amigos que nos assistem a fazer perguntas. Olha só que bacana. Já vê que é uma pessoa sedenta, uma pessoa com fome, uma pessoa que quer crescer, quer saber. Então, a gente tem que valorizar esse tipo de pergunta. A Reirão diz que é lendo. Lendo. Pronto. Posso, posso, posso. Uma opinião pessoal. Todo mundo fez seu jabá. Eu começaria lendo o livro de João. E aí, Douglas? Estou brincando. O Novo Testamento. Começa lendo o Novo Testamento. Entendeu? Começa lendo o Novo Testamento. Principalmente, os evangelhos ficam um pouco mais fáceis. Eu já entendi um pouco sobre isso. As pessoas que ficam perdidas, começam lendo os evangelhos. Mateus, Marcos, Lucas, João. É um grande passo. Ali, o autor vai falar com você. Pode ter certeza disso. Eu fiz uma maneira pela qual isso eu podia dar como de uma maneira sistemática para novos convertidos. Primeiro, começando pelo evangelho. Depois do evangelho, ele necessitava de aprender a orar. Aí, ele ia para Salmos, que é o divã de Deus. Depois que ele aprendia o que era a oração, ele aprenderia, então, para que ia servir a oração. Aí, ele conhecia a história da igreja, que ia para o livro de Atos. Depois, ele via por que passar por aquilo tudo. Então, ele estudava, são 66 capítulos em Isaías, ele passava a estudar a partir da promessa do Messias. Aí, depois, ele retornava para as epístolas paulinas. Então, doutor, em teologia sistemática, eu estou quase anotando aqui. Mais uma perguntinha aqui. Boa colocação. Ouço algumas igrejas... A gente deixou ele respondendo. É porque tem cinco minutos e duas perguntas. Essa matemática aqui... Vamos lá. Passou, não, passou. Vou passar para você. Passar para o Renan. Ouço algumas igrejas falarem que não precisam mais jejuar. Gostaria de saber qual é o propósito do jejum. Propósito do jejum, fortalecimento espiritual. Ponto, acabou. Não tem outro propósito. Não é para receber bênção, apego... Não, não, não. Isso é propósito. É propósito. Isso é propósito. Eu posso fazer um propósito com Deus para... Sei lá. Bom, eu não vou nem entrar nesse método porque eu também sou meio... Tenho meu pé atrás com essa história. Eu também sou. Então, eu prefiro nem comentar sobre isso. Mas vamos para o jejum que é a pergunta para a gente não criar problema. Vou ficar sem comer chocolate um mês. Não, isso não é jejum. Dieta. Sem Coca-Cola. Essa dieta, isso não é jejum. Então, é importante porque tem muita gente... Tem muita gente hoje... Jejum é se abster de alimentação e nesse período você separar, parar tudo o que você está fazendo e se dedicar a Deus. Focar a Deus. Pô, tem um jejum mais cara de pau do que o cara acabar de jantar, iniciar o jejum, vai dormir e acorda e entrega o jejum? Isso acontece, né? Tem coisa mais cara de pau do que isso? Deixa eu falar uma coisa de jejum. Você vê em atos dos apóstolos, eles jejuando, procurando uma resposta de Deus. Eles jejuaram, oraram, o jejum sempre tem que estar acompanhado de oração. Amado, o jejum é acompanhado de oração, não é de selfie e nem de post em rede social, porque seria considerado, segundo a Bíblia, não, minha opinião, um jejum de tolo porque você não deve demonstrar aos outros, senão você já vai receber seu galardão, enquanto aqui, que mérito é esse? É para Deus, então, busque uma resposta de Deus. Quando orar, não faça como os fariseus que vão até o centro e fazem para o seu marido. o jejum é um mundo que toma ciência. Vai para o teu quarto no secreto. Também não é para você querer mudar a opinião de Deus, é para que Ele te dê. Mais uma pergunta que só tem três minutos? Pastor Douglas, como posso identificar a voz de Deus falando comigo? Ui! Que legal! Três minutos. Ele fala de forma audível, ele fala de forma transcendente, ele fala pela sua palavra, ele fala através de alguém, como é que é a voz de Deus? Deus fala da forma mais simples possível, dependendo do contato que você tenha com Ele. Os céus proclamam a glória de Deus. É isso que eu iria falar. A natureza também fala. Eu fui missionário no campo durante dez anos, eu e minha família. E uma vez eu passei por uma perseguição, lá era uma perseguição muito grande, e entrou um bicho lá em casa. Tem um minuto. Era uma perereca. É rápido. Rápido. A perereca. E eu orei a Deus e eu já estava disposto a agir de uma outra forma, uma forma mais humana. E a perereca, eu fui mexendo, queria pegar, que não gosta de matar bicho, ela se fingiu de morta. E eu falei, poxa, matei a bichinha. A minha esposa falou, vai enterrar, vai chorar. Falei, calma, poxa, só vou botar ela aqui. Botei ela na frente, a bicha saiu pulando. Falei, ô senhor, obrigado. Está lá em 1 Pedro. Para quando se jogarem uma rede, fingirem de morto. Ou seja, Deus falou comigo. Então, cada vez mais sensível você está, Deus vai falar contigo. Seja audível, seja pela Bíblia, seja em louvor, seja de que for. É importante a gente definir que ele falou nos últimos dias pelo seu filho, a palavra dele é a própria voz. Isso que eu ia concluir agora. E também, as circunstâncias podem ser vozes, não comparadas com a Bíblia, mas Deus fala conosco. Deus fala através da história. Deus fala através da história, Deus fala através da criação, Deus fala através da sua palavra. Deus fala. Agora, assim como você, quando um amigo te liga e você entende pela voz, você só vai entender que o céu proclama a glória de Deus se você tiver relacionamento com ele. Agora. Senão você vai olhar para o céu e vai falar assim, é, nada acontece. E existe um outro critério muito importante que João vai falar diversas vezes nas cartas ao Apocalipse. Aquele que tem ouvidos, ouça. Ouça. Deus vai falar com quem quer ouvir. Pastores, quero agradecer muitíssimo aí a presença de vocês. O papo hoje foi muito bom, né? Oito perguntas. Espero que você que está aí nos assistindo, mande mais perguntas que nós vamos responder. Sugere temas para a gente tratar aqui como temos recebido todos os dias. Queremos continuar recebendo. Sua audiência é muito importante. Obrigado a todos vocês. Obrigado, Brasil. Um beijo grande e até a próxima. Tchau, 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 Tchau.